A Estrada do Circo Tudo que a gente produz é de todo mundo Aí o pessoal que tá em cima, se liga aí, não distrai não Quem tá doidão não sobe, pô Então fica, mas fica com consciência Nesse momento, a gente está sem hotel, sem o estádio O atual projeto para aqui Eu não sou um poeta de merda Eu não sou um poeta de merda Porra, eu nunca vivi outra coisa não ser uma poesia Vou mostrando como sou E vou sendo como posso O Circo Voador nasceu de um sonho Foi bem no momento melhor do sonho A gente acordou e não mudou nada Continuo acordado e sonhando Uma coisa nova, linda, maravilhosa O Circo Voador é um voo Um voo de éter Um voo de pássaro Um voo do delírio Esse salto no vazio Esse salto no desconhecido É o que nos interessa A gente tem que ir É pro vazio Viva o Circo! Tchau!